E trazemos para você a prosa falta de mão de obra qualificada e a necessidade de capacitação para a liderança. A falta de mão de obra qualificada é um desafio significativo em diversas indústrias, especialmente crítico quando se trata de posições de liderança. À medida que o mercado evolui rapidamente, surge a necessidade urgente de capacitar líderes que não apenas compreendam as nuances técnicas de suas áreas, mas que também possuam habilidades de gestão avançadas. Programas de treinamento e desenvolvimento focados em liderança são essenciais para preencher essa lacuna. Eles devem enfatizar a tomada de decisão estratégica, a comunicação eficaz e a habilidade de inspirar e motivar equipes. Investir na capacitação de líderes não só melhora a eficiência operacional, mas também assegura a sustentabilidade e inovação dentro das organizações. E tenho o privilégio de trazer aqui para a nossa prosa a Aline Correia, ela que é gerente de atração de talentos e integrante do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão na GE Group. Possui extensa experiência em RH, desenvolvida em grandes empresas como Telefônica Vivo e Rede Globo. Especialista em recrutamento e seleção, a Aline lidera com foco em inclusão e desenvolvimento de pessoas. E tenho a honra de trazer também o meu amigo Elvis Camilo, que é um profissional com 20 anos de experiência em planejamento estratégico e gestão empresarial, atuando em transporte, logística e varejo. Especializado em áreas como comercial, controladoria, finanças e projetos, com forte habilidade em análise de dados, inovação e desenvolvimento de pessoas. Atualmente é Head de BPO Logistics na GE Group Holding. E tenho o privilégio de trazer também aqui para a prosa a Convertalha o Marcelo Passos. Ele que possui 20 anos de experiência, começou na indústria antes de se apaixonar pela logística. Atualmente é gerente de vendas nacional na Cooper Cargo, Soluções Logísticas. Com uma carreira diversificada, Marcelo se destaca em gestão de pessoas e está sempre aprendendo e compartilhando o conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos à prosa a Convertalha. Com uma carreira diversificada, Marcelo se destaca em gestão de pessoas e está sempre aprendendo e compartilhando o conhecimento.